As vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível pra se amar Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Mostra sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradia Virar tatuagem sobre a pele Te levo sempre em meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você E assim profundamente Quero pensar que existe a Deus Não, não me deixe mais Nunca me deixe mais Já não preciso nem dizer O quanto eu me apaixonei Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui E vou dizer porquê Porque se existe o céu Você sempre será Inesquecível em mim Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Que se fa grande dentro de mim Questo bisogno que eu de te Tu não deixe mais E não, não me deixe mais Tu não deixe mais E não, não me deixe mais Se eu não tiver você Agora sempre vai estar Preso em meus olhos Inesquecível em mim